Olá e neste domingo o canal do Boi e o AgroCanal seguem com várias oportunidades de negócios por meio dos leilões de animais e venda de material genético. Às 10 horas horário de Brasília tem o tradicional leilão de corte da MB. Estarão em oferta animais de corte para cria, recria e engorda. A realização é da MB Leilões com transmissão do canal do Boi. Às 14 horas o AgroCanal exibe o leilão virtual Nelore AZ realizado pela Ricardo Nicolau Leilões. O evento oferta 50 touros e 30 fêmeas da raça Nelore PO. O canal do Boi às 14 horas tem a segunda etapa do 25º leilão VPJ Genética realizado pela Conect Leilões. O evento oferta animais das raças Angus, Brangos e Ultra Black, além de lotes de cavalos quarto de milha. E para fechar o domingo de negócios às 20 horas o canal do Boi transmite o leilão virtual Leilo Grande Corte Especial. O remate oferta machos e fêmeas de corte para cria, recria e engorda. A realização é da Leilo Grande. Esses foram os destaques da agenda de leilões deste domingo. Mais informações você acompanha no nosso portal sba1.com. Até mais!